Brasileirão Série B Na terça-feira aconteceu a abertura da 27ª rodada com empate em 0x0 entre Ceará e Luverdense. Hoje às 7h15 da noite tem Criciúma e Sampaio Correia, às 8h30 da noite a vez de Joinville e Havaí, e às 9h30 da noite tem Oeste e Goiás. Amanhã, sábado, às 4h20 da tarde tem Paraná Clube Náutico, CRB e Bahia, às 4h30 da noite tem Vasco e Atlético Goianiense, Vila Nova recebe o Londrina, às 6h30 da tarde tem Tupi e Brasil de Pelotas, e às 8h da noite tem Paissandu e Bragantino.